Hoje eu estou aqui, na presença do Senhor, com meu canto vou louvar, santo é o Senhor. Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão. Ó que glória sou feliz, sim, eu sou feliz, Cristo me salvou, ó que glória sou feliz, sim, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor e gay, digno é o Rededor, exaltai o Salvador. Somos nós dos escolhidos, pra louvor de sua glória, raça eleita, santa nação, de Deus o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar, o prazer de ser tão feliz, sim, eu sou feliz, Cristo me salvou. Ó que glória sou feliz, sim, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor e gay, digno é o Rededor, exaltai o Salvador. Ó que glória sou feliz, sim, eu sou feliz, Cristo me salvou. Ó que glória sou feliz, sim, eu sou feliz, sim, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Ó que glória sou feliz, sim, eu sou feliz, sim, eu sou feliz, sim, o seu amor.